Eu não posso ter ou querer Líndia, linda, linda, não é Eu não posso ter ou querer Lúndia, distribuidão, macia, copa, não se agindo Bota, bala, bota, na cara, bota, na cara, bota, bala Bota, bala, bota, bala, bota, na cara, bota, bala Bota, bala, bota, bota, bala, bota, bala O que eu gosto é que eu gosto é que eu gosto é gostoso Quando eu começo a fumar Ora eu gosto é quem não quer De um fogadinho de mulher Ora eu gosto é quem não quer De um fogadinho de mulher Olha o que eu sou, hein, velho O que eu gosto é quem não quer